Aqui na Dioi, quase uma tonelada de material falsificado e que pertence à empresa internacional Warner Bros, apreendido por uma equipe da DECOM sob o comando da delegada Rosa Malena. Foi a partir de uma representação feita aqui para a Dioi que desencadeou o trabalho, que contou, inclusive, com o apoio de um levantamento já feito pela empresa prejudicada. Comerciantes foram presos e todo o material apreendido em lojas já se encontra aqui na Dioi. Um produto falsificado, um original, ele é poluído de informações. Que informações são essas? Informações para o consumidor, dizendo quem importou, quem exportou, telefone de contato, é selo do Inmetro e o quanto o produto falsificado não tem essas características. Foi uma operação desencadeada a partir de uma representação que a Warner, através do seu representante Roosevelt, que aqui está, entrou aqui na delegacia do consumidor solicitando fiscalização de alguns produtos que eles representam, como da marca do Batman, do Superman, Ben 10 e outras. E eles mesmos apresentaram alguns pontos no comércio, onde estariam tendo comercializado produtos dessas marcas que não eram originais. Os comerciantes, os proprietários da loja, eles vieram sim para prestar esclarecimento, vai ser instaurado inquérito policial, os objetos serão encaminhados para perícia para verificação de autenticidade e depois remetidos à justiça.